Eu vivo pra fazer o bem. Sou um defensor dos direitos humanos, dos presos, dos marginalizados, injustiçados. Não faço nada disso em benefício próprio. Você não acredita em mim, eu não te culpo. Tem muita gente que também não acredita. O que não me falta é ódio desse infeliz. E eu tenho muita razão pra ter ódio desse infeliz. Mas é um ódio que tá aqui dentro. Dia 31, você vai conhecer a regra do jogo. De João Emanuel Carneiro, a nova novela das nove.